Olá, meu nome é Matheus Melanês. Eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação de Ciências do Esporte do Departamento de Esportes, estagiário em docência do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa videoaula tem como objetivo oferecer aos alunos de graduação da disciplina de Recursos I conceitos básicos de recursos crioterápicos. Ao final dessa videoaula, você deverá compreender os princípios de resfriamento dos tecidos e conhecer as principais indicações e contraindicações da crioterapia. O resfriamento é um recurso amplamente utilizado no meio da saúde, como nos primeiros socorros, na estética e como adjunto da reabilitação física. Existem dois principais métodos para transferência de energia utilizados para o resfriamento, que são condução e evaporação. A condução é a transferência de calor pela interação direta das moléculas de uma área mais quente para uma área mais fria. A evaporação usa sprays como método de retirar calor rapidamente dos tecidos. A magnitude de resfriamento por condução vai depender de quatro grandes fatores. Primeiro, a diferença de temperatura entre o recurso e o tecido. Segundo, o tempo de exposição ao frio. Terceiro, a condutividade térmica da área a ser resfriada. E quarto, o tipo de agente resfriador. Mesmo quando consideramos o resfriamento de tecidos profundos como tendões, ligamentos e músculo, o tempo de exposição é importante. Quanto mais profundo o tecido que se deseja resfriar, maior o tempo de exposição ao frio. A figura mostra três camadas de tecido, pele, subcutâneo e músculo, quando expostas ao resfriamento por contato. Note que a pele atinge o ponto mínimo de temperatura quase que imediatamente. O subcutâneo atinge um pico de resfriamento em aproximadamente 50 minutos. E o músculo apresenta um resfriamento gradativo da temperatura, mesmo duas horas após o resfriamento. Importante saber que ao retirar a temperatura do corpo, o gelo começa a voltar para o estado líquido, tornando-se uma mistura de gelo mais água, capaz de manter a temperatura estável em torno do ponto de fusão, entre 0 a 5 graus Celsius. Muito do uso da crioterapia se deve à predição dos efeitos fisiológicos resultantes do resfriamento. Por exemplo, o uso de gelo para controle de edema agudo se deve à redução do sangramento em resposta à vasoconstrição, à redução da circulação de agentes pró-inflamatórios, que reduz o influxo de líquido no intertício, reduzindo a formação do edema, e a elevação do limiar de dor afeta o conforto do paciente. Outro exemplo concerne na alteração da sensibilidade dos fusos musculares, que por sua vez atua no relaxamento muscular, reduzindo espasmos e contraturas do músculo, como o torcicolo, por exemplo. Por outro lado, algumas pessoas podem experimentar uma sensação de rigidez articular após o uso da crioterapia. Isso se deve ao aumento da viscosidade do tecido, e da redução da elasticidade. Com a retomada do diâmetro normal do vaso, o fluxo de sangue aumenta, reduzindo a viscosidade do tecido e aumentando a elasticidade, retomando a movimentação normal da articulação. Quando o tecido é mantido por um longo período exposto ao recurso, ou quando é resfriado abaixo de 10 graus Celsius, pode ser percebido uma vasodilatação reflexa induzida pelo frio, seguida por um período de vasoconstrição. Esse fenômeno foi percebido devido à presença de ciclos de aumento e redução do fluxo de sangue, com consequente aumento e redução da temperatura local, como mostra a figura. Importante dizer que o aumento do diâmetro do vaso não supera o diâmetro normal. Para o resfriamento no pós-trauma e no controle da inflamação, temos que nas primeiras 24 e 48 horas após o trauma, a crioterapia é indicada sem hesitação, pois é capaz de reduzir a presença de citocinas pró-inflamatórias, reduzir a dor e reduzir a taxa de metabolismo basal, com consequente melhora no conforto e controle da inflamação, como na prevenção do aumento exacerbado do edema. No sistema nervoso periférico, a crio pode alterar a velocidade de condução e atividade sináptica dos nervos periféricos. Em casos extremos, como expor o tecido ao frio por mais de uma hora, ou expor nervos superficiais como o fibular comum ao frio com compressão, podem ocorrer lesões dos nervos, causando perda transitória ou permanente de movimentação. Na força muscular, a crioterapia pode afetar a habilidade dos músculos em gerar tensão. O efeito do resfriamento, em torno de 15 minutos, pode aumentar a força de contração isométrica máxima. Quando a exposição aumenta para cerca de 45 minutos, foi percebida uma redução desse efeito de aumento de força, sugerindo que existe uma temperatura ótima de resfriamento. Crioterapia é um recurso antigo para redução da febre, controle de sangramentos, alívio de dor, prevenção de edemas traumáticos ou pós-operatórios e para redução de espasmos musculares. Já é amplamente aceito que nas primeiras 24 e 48 horas após a lesão ou pós-cirurgia, a crioterapia é o tratamento térmico prioritário devido à capacidade para controlar a inflamação aguda e o processo de formação de edema. A aplicação de calor pode acelerar e piorar a inflamação e a formação de edema. A criomassagem ou a criomassagem tem sido utilizadas como técnicas para evitar a dor muscular tardia decorrente dos exercícios ou do processo de fadiga muscular. A criomassagem foi capaz de reduzir o tempo de hospitalização de pacientes com lombalgia aguda se comparado à aplicação de bolsa térmica. Bolsas de gelos ou compressas frias têm a capacidade de reduzir a hipertonicidade dos músculos, reduzindo espasmos e auxiliando pacientes neurológicos ou que sofrem de sintomas agudos de espasmo na realização das atividades diárias. A seguir, veremos os principais recursos que são utilizados no meio da fisioterapia. Bolsas térmicas e compressas de gelo são os métodos mais comumente utilizados e mais práticos para aplicação de crio. Existem diversas variedades comerciais para bolsas térmicas. As bolsas devem ser congeladas e aplicadas sobre uma camada fina de tecido, que pode ser umedecida, a fim de proteger a pele. O tempo médio de aplicação é de 15 a 20 minutos. Se o tempo maior for desejado, a compressa deve ser trocada. Price ou método por resfriamento com compressão A sigla Price representa um protocolo para abordagem e controle agudo da inflamação. Elas significam pressão, repouso, gelo, compressão e elevação. Dessa forma, numa abordagem imediata da lesão, esses passos devem ser seguidos para evitar a formação de edema decorrente do trauma. Comercialmente, existem equipamentos capazes de realizar o resfriamento associado ao bombeamento e compressão dos segmentos. São equipamentos utilizados principalmente para redução de edema e no ambiente esportivo. O tempo de aplicação também é de 15 a 20 minutos. Spray de gelo Essa técnica utiliza a evaporação como método para troca de calor. Consiste na despressurização de um gás, como o fluremetano ou flureto de metila, ou de um álcool, como o álcool isopropílico, que em contato com a pele tem a capacidade de reduzir a temperatura superficial, afetando a percepção de dor do paciente ou reduzindo dores do ponto gatilho. É muito utilizado no meio esportivo, associado com jato de água, com efeito analgésico rápido. Importante dizer que o spray deve ser mantido a uma distância de 20 cm da pele e aplicado com movimento de varredura. Caso contrário, pode causar queimaduras por congelamento da pele. Criolipólise Essa técnica é utilizada e difundida atualmente no meio estético. Tem como finalidade causar o resfriamento das células de gordura subcutâneas, sendo indicadas para redução de gordura localizada. Porém, essa técnica deve ser realizada por um fisioterapeuta capacitado, pois existem um risco considerável de congelamento do tecido com consequente lesão tecidual, subcutânea ou mesmo da pele, formando cicatrizes e lesões graves. Criomassagem é uma técnica utilizada principalmente para relaxamento muscular e pode ser utilizada depois de outras técnicas como mobilização ou manipulação de tecidos profundos. Consiste de uma pedra de gelo que é deslizado no sentido longitudinal das fibras musculares com pressão perpendicular. Durante a aplicação, o paciente pode relatar sensações variadas, como gelado, queimação, dolorimento e, por fim, analgesia. A aplicação pode ser feita em torno de 10 a 15 minutos ou até o efeito desejado ser alcançado. A crioimersão pode ser local, com a submersão de parte do corpo do paciente ou corporal, com a submersão de parte ou totalidade do tronco do paciente. Muito utilizada no meio esportivo, como técnica de recuperação muscular. Consiste em um compartimento preenchido com água e gelo. Também pode ser utilizada como criocinética, que é a técnica de exercícios em ambientes frios, com o objetivo de aumentar o limiar de dor durante exercício. Sugere-se uma aplicação média de 10 a 15 minutos, sendo menor para tecidos mais gestais ou menos vascularizados. O banho de contraste é uma técnica intermitente de frio e quente, com consequente indução de vasoconstrição e vasodilatação. E tem sido utilizada como uma técnica eficaz para redução de edemas já instalados ou edemas residuais, aqueles que ainda persistem, mesmo em fases subagudas ou crônicas de inflamação. Em fase aguda de inflamação, sugere-se iniciar com uma série de crioterapia, com exposição média de 3 a 5 minutos, seguida de uma série de termoterapia de 3 a 5 minutos. Essas duas séries são repetidas até que o efeito seja alcançado, ou em uma média de 21 minutos. Em alguns casos, essa técnica pode ser seguida de uma compressão a frio para potencializar o efeito de redução do edema. Dois importantes fatores devem ser considerados quando o fisioterapeuta deseja utilizar a crioterapia. Esses fatores são a área selecionada e a quantidade do resfriamento desejado. Por exemplo, em áreas pequenas, a criomassagem é a mais indicada. Para áreas distais, a criomassagem é a mais apropriada. Quando o fisioterapeuta deseja resfriar uma articulação, compressas ou bolsas de gelo são as mais indicadas, por se adaptarem melhor a regiões irregulares. Estudos revelam que o resfriamento é mais rápido quando usamos gelo triturado, posto em uma toalha umedecida, do que bolsas de gel simplesmente, demonstrando o quanto é importante planejar bem o tipo de abordagem a ser utilizada para o resfriamento. O uso da crioterapia deve ser cauteloso em algumas condições. Por exemplo, em pacientes com hipersensibilidade ao frio, regiões com feridas, regiões onde nervos periféricos estejam mais superficiais, como a região pós-terolateral do joelho, onde podemos palpar o nervo fibular comum, ou regiões pós-teromediais do cotovelo, onde se localiza o nervo unar. Intolerância ou indisposição ao frio. Pessoas que não se sintam bem ou que recusem a crioterapia não devem ser submetidas ao frio. A hipertensão não controlada também é uma precaução nos casos de imersão corporal. A crioterapia não deve ser utilizada em pacientes com urticárias ao frio, crioglobulinemia, fenômeno de rainô, hemoglobinúria paroxística e insensibilidade térmica. Para a confecção dessa videoaula foram utilizadas essas referências. Eu gostaria de agradecer a professora Lídia de Loyola pela orientação da elaboração e construção dessa videoaula. e aos acadêmicos Patrick Gonçalves e Joyce Miranda pela colaboração.